Música Caríssimos ouvintes, nós estamos iniciando o nosso momento mariano, a minha bênção e as minhas orações. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de Maria, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Enfundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Num diálogo muito bonito de louvor e de muita profundidade com o Pai, Jesus fala de sábios e entendidos. São os doutores da lei que não sabem discernir a vontade de Deus. Jesus fala que eles são insensatos. Os pequeninos são aqueles que compreendem e aceitam Jesus e as suas promessas. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Ele é que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoai a água criatura vossa.